O Senhor será o alfaiate e fará de mim uma boa roupa para o Senhor. Lembra-te, deixa Jesus ter um projeto para você. Não tem comparação em que o projeto que tu podes ter na cabeça e o projeto de Jesus, Ele é sempre infinitamente maior entre o teu projeto e o projeto que Jesus tem sobre a sua vida. Aqui no seminário tem uma coisa que é muito interessante e que para mim tem muito significado, que é o sino. Ele perpassa toda a casa. Quando toca o sino, ele rompe com o silêncio que existe aqui na casa. E qual o significado desse sino, principalmente para mim? Para a comunidade, é Deus que chama. O sino toca, eu paro tudo o que estou fazendo e vou atender. Vou fazer aquilo para o qual nós estamos aqui. Então o sino tem essa força de nos atrair para aquilo que é o essencial. Ele orienta o ritmo da casa. E tem uma ligação profundamente com a minha vocação, porque eu entendo que quando o sino toca, é Deus que chama. E a cada toque de sino, nós respondemos desde aqui, Senhor, com alegria. Se inscreva no canal. Quem é esse que vem? No útero nós somos nutridos pelo cordão umbilical Aqui dentro, no seminário, nós somos alimentados pela palavra de Deus Pela Eucaristia, por nossa oração pessoal Pela oração do povo que nos espera, nos espera como padres É aqui dentro que nós procuramos estreitar a nossa amizade com Jesus É aos pés do Mestre que o discípulo aprende É nos caminhos do Mestre que o discípulo caminha É sentado aos pés dele que nós escutamos E é unicamente por causa dele que nós estamos aqui É engraçado que para muitos isso que a gente vive no seminário pode parecer loucura Pode parecer uma perca de tempo Mas é uma loucura que vale a pena Eu acho que é isso que traz mais conforto ao coração de um jovem que se lança Nessa caminhada de forma sincera e verdadeira E a partir do Pão, os nossos olhos se abrem E reconhecemos quem tu és Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honrar As áreas de formação se entrelaçam E isso me impulsiona para cima E a base disso tudo é a vida espiritual Que não se restringe à capela Mas em todo o meu dia Que eu faça da minha vida uma oração Tanto estudando, trabalhando, convivendo Mas que minha vida seja um momento constante na presença de Deus Eu sou muito feliz por estar aqui E esse foi o motivo que eu decidi ficar Não por alguma facilidade ou coisa do tipo Mas porque aqui eu tenho paz Eu crescia no meio dos livros Em casa, meus pais sempre me incentivaram muito a ler, a estudar E isso foi um pouco me moldando, fazendo a minha forma de ser Eu se gostei dos livros Foi se tornando uma curiosidade Um desejo de conhecer Tudo aquilo que é desconhecido Um desejo de conhecer o universo Uma busca pela verdade das coisas E em seguida, as forças se renovam E eu tenho forças para estudar De entender que o estudo é de suma importância Para o que vai vir depois E eu creio que o estudo nos leva Ao conhecimento maior de mim mesmo De Deus e das pessoas São nesses simples atos de gratuidade Que eu vou aprendendo a ser quem eu sou de verdade Seguindo o exemplo do bom pastor É uma alegria muito grande quando você se deixa ser conduzido Por Deus Depois de ter dito sim Ao seu chamado De ter passado por todas as provações Que vai ser constantes Vai nos formando a cada dia Através das experiências Onde tudo seja triste Essa busca Essa busca Cada dia mais Intensa Por esse desejo Estar com ele Nós não somos chamados A gente não somos chamados A gente não somos chamados A gente começa a se refazer De tomar decisões definitivas E eu tomei uma E eu sou muito feliz por isso E espero que Deus me dê a graça de um dia Discerne de fato aquilo que ele quer para mim Porque o que eu estou construindo aqui É junto com Deus Por amor Por gratuidade Por doação Eu era um acadêmico O meu mundo era um mundo universitário Eu acredito que até hoje eu estaria lá Se Deus não tivesse me chamado Mas um dia eu descobri que a verdade Que eu buscava Não era somente um conjunto de conceitos Para distratos, de ideias A verdade era uma pessoa Jesus Cristo Quando ele diz Eu sou a verdade E isso mudou minha forma Até de encarar os estudos Hoje eu vejo os estudos também Como uma forma de me encontrar com Deus Eu descobri que eu podia encontrar Deus no livro Como eu encontro ele na capela Depois que a gente reza A última oração da noite O seminário entra em silêncio Significa que nós somos convidados A ficarmos em silêncio O último louvor que sai das nossas bocas É para Deus E ele só volta a sair das nossas bocas No dia seguinte Com a oração novamente Diante de Jesus Eucarístico Então o silêncio ele nos ajuda A esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo No silêncio do nosso coração Não é um silêncio Somente de não falar palavras Mas é na tentativa de organizar o nosso interior E encontrar Jesus aqui dentro A capela para mim é o lugar mais importante do seminário É o verdadeiro coração do seminário É aqui que tudo começa É aqui que tudo termina É daqui que tudo sai É para cá que tudo volta Cada seminarista ele é convidado Ao longo da semana A correr para os pés de Jesus Adorá-lo na Eucaristia Escutá-lo na palavra E desse encontro diário com Jesus Oferecer o que ele recebe de Jesus ao outro Seja aqui dentro da casa Seja na pastoral Mas no sábado também Nós reservamos esse dia Uma parte da noite Para dirigir as nossas orações À Virgem Maria Aquela que intercede por nós E nesses instantes Nós suplicamos fortemente Nas nossas preces Santíssima Virgem Maria Guarda as nossas famílias Até que um dia Quando essa gestação acabar Terá o nosso parto Onde nós estaremos Prontos Para sairmos daqui E continuar crescendo Continuarmos a sermos formados Mas agora fora do útero Já nos braços da mãe E continuarmos a sermos formados E continuarmos a sermos formados